Saudações, respondemos a partir da cidade de Machixe, estamos num bairro, os arredores da cidade de Machixe, na rua que liga Chikuki, o hospital rural de Chikuki e Mademo. Aqui onde o ciclone, com a passagem do ciclone Fred e com as chuvas que caíram regularmente nos dias 25, 26, deixaram estragos baixos, como podemos ver, esta é a estrada que liga Mademo até o hospital rural de Chikuki, que ficou interrompida devido à passagem do ciclone Fred que afetou o país nos passados dias 25 e 26, como as imagens ilustram. Estes optam por colocar sacos aqui para poder ver se conseguem controlar o cenário as próximas vezes que a chuva for a cair. Esta é uma residência aqui e já não se pode passar o carro, pelo menos por causa do acontecido. A chuva, mas através da organização, tivemos aceitação com os populares, fizemos trabalho, começamos no sábado, fizemos um bom trabalho e no domingo também. E para este sábado será continuidade deste trabalho, porque vimos que se a gente não fazer isto aqui há de ser um problema muito criado. E isto porquê? Vimos que temos grande sofrimento. Esta rua é a rua que dá acesso para os carros que vêm do Marcelo dos Santos, a fim de receber os nossos filhos. E também acesso ao hospital. Não havia como, mas para este momento, mais ou menos, e no sábado, já estamos mobilizando mais população para a continuidade do mesmo. Este é o nosso desejo. Eu como líder e com os outros líderes também. Exato. E aqui no bairro, para além de sofrer, as ruas também, há casas que caíram? Não, em termos de casa, não temos. Só houve um pouco de afastamento de tetos, mas caído devidamente ou não. Sim, sim. E quantas pessoas, mais ou menos, pensam que podem estar no sábado para fazer? No sábado, mesmo a partir de 100 para frente. Sim, sim. A partir de 100 para frente. E são jovens deste bairro? Todos são deste bairro. Deste bairro e com motoristas deles. Da espação, zona de espação, arredores da cidade da Machixe, onde, como as imagens podem ilustrar, a água deixou baixas casas, como as ruas também, vias de acesso que ficaram deste jeito. já assim colocaram os sacos, de modo a tentar ver se a água, a próxima vez que a chuva for a cair, tentem impedir com que a água invada as suas residências, elevando vários bens. Todas as casas, entrou água. Esta aqui, partimos de lá atrás, para conseguirmos sair a água de lá atrás. Esta aqui, toda a rota pedra atrás, daquele lado aí, foi-se embora. Agora só pusemos chapa do lado. E o dono daquela casa aí, é, 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 como se diz. Não trabalha? Nada. Roupa dele, sapatos, muita coisa foi. Agora foi na escola. Ok. E, como é que, apoio, já receberam apoio, o que apoio vocês precisavam? Hum, é, isso aí não pode escolher. Hum. Hum. Mas qual apoio que precisava, mais ou menos? Hum. Como entrou água nesse aí, madame? Água que entrou aqui. Mas pelo menos, não sei se... Hum, nem sei, dizer. Hum. Porque essa água surpreendeu muito hoje, essa água virgente. Hum. Surpreendeu muito a água. Échou muito. Muito bom. Ok. Quando começou a cair chove, mamãe estava onde? Estava aqui? Estava aqui. Só o município veio tirar a criança para outro sítio. Como pai, tenho duas casas. Tiramos para outra casa. Sim, sim. Hum. Ficou eu e eu. Estava mal na cidade? É. Tinha medo, mamã? É, não fui eu, só foi eles. Hum. Hum, mas já... Por ver, é um assunto que é grande. Este é o cenário que foi deixado aqui pelo ciclone Fred Lutero-Mec e imagens de Luciano da Conceição. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.